O sucesso de Christian, gente, veio desde criança, uma carreira de 60 anos de sucesso. Ele começou a cantar com 6 anos. A gente vai ver uma reportagem agora especial com toda esta trajetória de um ídolo da música setaneja. Sou eu quem faz, amor com você à noite. Sou eu quem dá, a vida se preciso for. José Pereira da Silva Neto. O Christian nasceu em Goiânia. Na capital, os primeiros passos na música foram logo cedo, aos 6 anos de idade. Era conhecido como Zezinho. Com o sucesso, ganhou um programa infantil na televisão. Na ida para São Paulo, ao lado do pai, teve a ajuda do rei Roberto Carlos, como o contou na última entrevista dele, concedida ao programa De Noite do SBT. Eu tinha um programa de televisão lá em Goiânia, chamava Pinguinho de Gente. Ele foi lá cantar no meu programa, entendeu? Aí ficou conhecendo meu pai e tudo, não sei o que. Ele falou, ó, seu Mário, é o seguinte, o senhor tem que levar esse menino para São Paulo. Aí ele pegou o dinheiro para o meu pai tirar a carteira de motorista. Na década de 70, Christian emplacou músicas em inglês em trilhas sonoras de telenovelas. Mas só a voz dele aparecia. O rosto, não. Uma obrigação das gravadoras da época. Já nos anos 80, inicia a parceria com Ralph. O primeiro álbum, em 1983, já foi um sucesso de vendas. E os irmãos alcançaram o disco de ouro. Foram 15 ao longo da carreira. Entre os sucessos da dupla estão músicas como O Cheiro de Xampu, Chora Peito, Saudade, Ausência, Poeira no Vento e Nova York. Christian e Ralph se separaram duas vezes, a última em 2021. Os irmãos, então, seguiram carreira solo. Christian morreu aos 67 anos no Hospital Samaritano, em São Paulo. A assessoria do cantor afirmou que ele foi hospitalizado após ser diagnosticado com uma condição médica que exigia repouso imediato e tratamento especializado. A causa da morte não foi divulgada. Nas redes sociais, Ralph disse que, diante dos compromissos, infelizmente não conseguiu se despedir do irmão, mas que sempre fizeram o melhor deles. Outros famosos, como Fábio Júnior, Roberta Miranda e Michel Teló, também lamentaram a morte do sertanejo. Em outubro, Christian iria fazer um transplante de rim. A doadora seria a esposa, Kei Vieira, com quem era casado há mais de 30 anos. Ela falou assim, eu sou doadora. O médico falou, como é que você sabe? Se é compatível e tal, não sei o que. Ela falou, não, é muito simples. Eu e o Christian, nós somos um só. É verdade. A saudade vem, 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 vem te buscar.